Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para falar da Azul, da Operação Companhia Aérea, a Operação de Aviação aqui no Brasil, todo mundo conhece, não tem muito para explicar aqui, 30% de market share estimado no mercado doméstico em 2022, o que é bem positivo, uma posição bem relevante aí. Na sequência a gente vê mais algumas informações na tela, só para dar um pouco mais de cor, para quem quiser dar o pause neste momento, para justamente poder dar uma lida, não vejo nada que chame muita atenção não. A análise aqui é bem straightforward, bem direta, com o derretimento do preço do ativo, quando comparado com as máximas do pré-pandemia, por exemplo, a gente pode ver ali que hoje em dia está um delta abaixo do que chegou no estresse total da pandemia, como vocês podem ver na tela, a questão aqui é basicamente sobrevivência, uma vez que nenhuma outra questão justifica 83% de queda no preço do ativo. é erro, então por conseguinte não vou me ater à análise das várias siglas específicas da aviação ou as questões de renovação de frota e minúcia operacional, uma vez que o meu ponto aqui pode ser feito sem necessidade desse nível de aprofundamento na minúcia, na minúcia, na minúcia, e aí você pode dizer, pô Cassiano, mas poderia ser mais informação, não é mais informação, é gastar tempo com uma coisa que não faz sentido, porque não é o cerne da questão. Isso dito, a operação vem recuperando bem na parte operacional financeira, usando como comparativo o pré-pandemia, porque eu acho que essa é a forma aqui de lidar com a operação que está num setor que ainda não se recuperou completamente, que passou por uma raquetada de dificuldade nesse período, uma coisa que eles citam várias vezes na teleconferência, que eu achei bem interessante e que é algo conhecido, mas é bom sempre lembrar, eles passaram por esse problema todo sem auxílio do governo, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve vários auxílios do governo americano, e por aí vai aqui eles conseguiram passar na base da coragem, a gente vê então a receita total com evolução, cobrindo a inflação do período, é um bom indicativo inicial para a operação, que acaba refletindo positivamente no EBITDA, que vem casado ali com o pré-pandemia, o que ainda deixa um espaço considerável para melhoria, dado o agressivo derretimento da margem, quando a gente pensa margem EBITDA, eu estou pensando no valor da EBITDA versus o valor do faturamento, quando eu tenho um faturamento muito maior, essa margem obviamente tem uma espremida completa. Em grande parte, por níveis de custo de combustível, em patamares muito agressivos, como a gente pode ver esse estouro que teve recentemente no preço ali em reais do combustível de aviação, do querosene de aviação, mas que mostra a resiliência da operação, que conseguiu recuperar rentabilidade com os clientes, quando eu vejo aí na tela Yield, por exemplo, acima, superando os níveis do pré-pandemia, e com redução no consumo de combustível no que tange ali a 100 por quilômetro disponibilizado. E aí, isso tem justamente a ver com aquela questão, que eu não vou entrar, mas que é por causa daquilo, da frota de nova geração e por aí vai, você acaba tendo aí uma economia nesse tipo de custo. E além disso, um forte repasse de preços, que eles conseguiram implementar, como a gente vê na ponte do EBITDA, cobrindo ali grande parte do efeito de câmbio, FX, e combustível que é colocado como petróleo. Além disso, tivemos uma leve ajuda exógena, que na minha cabeça que foi bem surpreendente, que foi justamente a recuperação da demanda corporativa. Por que surpreendente? Porque foi um ponto que eu citei várias vezes como possível fator problemático no setor de aviação durante aquele período da pandemia, quando me perguntavam, vem Cacacena, e Gol, e Azul, vale a pena e tal, não sei o quê? Esse foi o ponto que me manteve justamente longe, me manteve, desculpa, manteve, me manteve justamente longe desse tipo de operação, não consigo parar de rir agora, me manteve longe desse tipo de operação durante esse período. Por quê? Porque, de fato, era uma possibilidade da gente não ter retorno de encontros corporativos, de trabalho em escritório, da forma como está sendo, e por aí vai de modo a justamente reduzir consideravelmente esse nível de demanda de voo corporativo, tá? O que acaba justamente resultando em uma operação que ainda dá prejuízo, como a gente pode ver na tela, mas em níveis menores progressivamente, o que é uma continuidade de andamento, de caminho à lucratividade eventual, tá? Não é apocalíptico a operação ter o prejuízo ainda e ainda está patinando e está indo na direção certa, tá? O que nos leva ao tempo disponível para atingir o objetivo, tá? Leia-se solvência. Ou seja, a operação está indo na direção certa, está fazendo as coisas da forma que ela está conseguindo e ainda assim obtendo resultados cada vez mais positivos, cada vez progredindo em uma direção positiva. Então assim, a questão é justamente se ela tem tempo hábil e possibilidade para chegar nesse ponto positivo, nessa estabilidade futura, né? A gente vê uma estrutura de capital com alavancagem em redução, mas ainda muito forte, tá? A gente tem ali dívida líquida sobrebítida de 5,7 vezes, é bem agressivo para qualquer operação, tá? Isso daqui, inclusive, para grande parte ali do prejuízo se dá por isso, pelo custo de carregamento dessa dívida, tá? E uma operação que, apesar de gerar caixa operacionalmente, a operação dela tem caixa, a geração de caixa operacional é positiva, o que é bem positivo para a sobrevivência da operação, continua sangrando caixa quando eu penso o fluxo de caixa livre. Então eu vejo ali que tem uma redução na liquidez imediata quando eu penso o todo ali, certo? E isso justamente porque é endividamento, capex antecipado e por aí vai, outros fatores ali. Nada problemático, mas assim, é um sangramento contínuo de caixa, certo? Graças ao perfil da dívida, que começa a ter desembolsos mais fortes apenas lá para o final de 2024, a operação tem um tempo aí considerável para a recuperação, tá? Só que isso dá do CNDP, então condições naturais de temperatura e pressão. E esse é o ponto. O que eu quero dizer? Se nada mudasse, se a gente continuar nesse alinhamento de condições econômicas, políticas, macro, brasileira, mundial, ótimo. Mas isso não é uma certeza, né? Em momentos de tensão, a gente teve troca de governo, ainda está tendo troca de governo, a gente viu aí o efeito que dá em precificação, e aí por conseguinte outros preços da economia, juros, inflação e por aí vai, especialmente a curva de juros, tá? A gente se encontra num período onde os caminhos possíveis ali para a economia, política, etc., são mais amplos, tá? Nesse tipo de período eu tendo a fazer o quê? Eu tendo a enxugar o risco nas escolhas de ativos. De modo que os ativos que a gente tem no portfólio hoje, por exemplo, apesar de numa situação dessa, de maior descalabro fiscal e por aí vai, sentirem uma forte pressão, seja descalabro fiscal Brasil, seja crise geopolítica no mundo, que venha a resultar ali em aumento de dólar, inflação e juros, os ativos do portfólio não viriam, na minha opinião, a defaultar, não viriam a quebrar, não viriam a passar ali por uma crise de sobrevivência, tá? Aqui, nessa operação específica, azul, tá? Dadas amarrações, dado o operacional em recuperação, dado o sangramento leve de caixa, dado a alavancagem ainda agressiva, eu não ficaria tão tranquilo com a sobrevivência da operação no cenário suposto de descalabro, tá? Então, assim, apesar de não haver, na minha opinião, uma probabilidade grande de descalabro, como eu comento inúmeras vezes, em live, por aí vai, explico, não vejo o cenário indo nessa direção de completo apocalipse, tá? Como eu atuo nesse momento por conservadorismo, eu não tenho interesse no ativo, tá? Mas pra quem não se incomoda com o risco de ponta de curva, um risco consideravelmente menor, de eventualmente a gente ter a possibilidade de simplesmente o governante chutar o balde, o que eu volto a reforçar, não vejo como possibilidade, quem não vê esse risco como factível e quem não se incomoda com isso, eu não vejo a situação da empresa como propriamente negativa, é uma situação em recuperação, tá? E eu vejo o preço como extremamente descontado se a gente descontar a possibilidade de descalabro e não sobrevivência, tá? Porque não tá casado a precificação do ativo com o alinhamento que ela tem no que tange operacional financeiro e andamento da operação, tá? Isso dito, dúvida! Eu tô sempre no Instagram, é uma roubo vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pesar bolsa opera com o maior detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise, muito possivelmente amanhã. Valeu, galera, beijão!